20 times vão disputar um campeonato de vôlei no qual, a cada jogo, o perdedor é eliminado do campeonato. Para definir o campeão, são necessários... Bom, galera, questão tranquila. Observe que eu vou fazer o chaveamento. Vou fazer os desenhos para vocês. Nós temos 20 times, tá vendo? 10 de azul, 10 de preto. Então, na primeira fase, vamos ter 10 jogos. Observe que o jogo é eliminatório, então o perdedor vai ser eliminado. Então, se nós temos 10 jogos no começo, digamos que passaram 5 de azul e 5 de preto, ou seja, a metade. Logo na segunda fase, nós teremos 5 jogos. Observe agora que esse número aqui é um número ímpar. E a gente vai ter que ter rodada, vai ter uma nova rodada entre esses 5 times. Então, o que é que vai acontecer? Vai passar 2 times azul, 2 preto. E o terceiro time, digamos que seria esse carinha aqui, ele vai ficar aguardando. Porque 5 dividido por 2 é 2,5. Então, na rodada seguinte, você só pode ter 2 jogos. E um dos times vai ficar aguardando. Então, observe. Aqui você vai ter 2 jogos, tá vendo? Azul contra preto. O que é que vai acontecer? Vai passar, digamos, um de cada. Aí você vai ter novamente um jogo, que é o azul contra o preto. E aí, no último jogo do campeonato, por exemplo, vai ser o azul contra o vermelho. Então, quando você fizer essa escadinha, você vai perceber que você vai ter, ao total, 19 jogos ao longo do campeonato, para você descobrir o campeão. Então, assim, eu espero que tenha ficado claro. Eu fiz através dos desenhos, tá vendo? É só você pegar, colocar 10 times e ir eliminando. Cada fase, um vai perder. E aí você vai entender aqui a sequência que eu quis mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se gostaram, deixe o like. Um grande abraço e até a próxima.